Então aqui no centro de comando nós tivemos mais um dia de muitas atividades com bons resultados para poder fazer a gestão de toda essa crise. Nós temos aqui a presença da FEPAM e também da EMATER e do promotor e a gente está construindo essa rede de comunicação. E quero aqui falar com os municípios que ainda temos a dificuldade dessa eficiência e rapidez na comunicação. Contatamos com 15 municípios hoje, diretamente, porém dos 36 não conseguimos todos. Mas já vamos criar esse ponto focal nos municípios para trazer a gestão para cá, para nós não colapsar o sistema de comunicação. Esse é um ponto importante centralizar aqui no nosso centro de comando. Então agora podemos seguir o promotor de FEMBAC. Pelo Ministério Público nós permanecemos hoje espalhados pela cidade, observando vários aspectos, desde o abastecimento de água, a Corsã, teve medidas que os colegas tomaram na questão do consumidor. É um período normal desses desastres em que a gente vai mudando o tamanho e o tipo dos problemas. Então quando termina o socorro, depois o resgate, agora nós estamos na fase do reconhecimento e do surgimento de outros problemas. Seja de ordem ambiental, seja de ordem de consumidor, seja de ordem de autorização, de retorno de convívio nos abrigos. E isso está relativamente previsto. A nossa preocupação do dia, porém, hoje foi com a situação de risco de deslizamento em Teutone. Já iniciamos amanhã com uma reunião com o prefeito. Depois temos uma recomendação que ela iniciou em execução. As famílias foram notificadas, deverão desocupar. Se não desocuparem, nós teremos que, com o auxílio de força pública, tomar medidas mais drásticas no sentido da desocupação forçada dos lugares, porque é para a segurança da vida das pessoas que lá estão. Além disso, a análise de alguns outros espaços que possam estar também com risco de deslizamento sobre residências. Isso é um aspecto muito interessante de se referir à importância do respeito às áreas onde se pode e onde não se pode construir. Hoje eu sobrevoei parte da área de inundação do rio Taquari. Encontramos várias varzes com lavouras destruídas, com matos destruídos, mas onde não havia casas, não houve morte, não houve destruição humana. Da mesma forma, as encostas, onde há deslizamento e não há vidas humanas e casas, nós temos um desastre natural, mas não temos um dano à pessoa humana. Então, são cuidados que nós teremos que ter, já deveríamos ter e teremos que continuar tendo na autorização de construções, nos locais de construções, porque isso é que vai gerar a segurança das pessoas no futuro. Mas foi disponibilizado o espaço para essas pessoas da harmonia? A recomendação ao prefeito era que encontrasse um plano de contingência para cada família, ou seja, dentro com seus parentes, suas redes de apoio ou com o local público. E o prefeito destinou, não lembro se é um ginásio, é uma escola, para acolhimento dessas pessoas. Então, nós esperamos até amanhã o relatório de para onde foram cada um. Bom, a Emater tem atuado também, conjuntamente com as outras entidades aí, no sentido de dar acolhida, especialmente na produção rural. Então, hoje nós estamos no momento de cadastramento das famílias que tiveram perdas e aí vai importante recado que as famílias que tiveram algumas perdas agropecuárias, que procurem as equipes da Emater, os técnicos dos nossos municípios que estão atuando nesse cadastramento. Os nossos técnicos estão buscando ir ao encontro dessas famílias, mas muitas vezes a questão logística do isolamento das comunidades às vezes impede. Então, aqueles que têm as emergências maiores, que procurem entrar em contato com as equipes da Emater, que estão atuando junto com a Secretaria de Agricultura dos municípios, na busca de encontrar solução e contribuir para a solução desses problemas. Hoje nós temos aqui na região uma produção animal muito expressiva na área de proteína animal, e sobretudo bovinos. E aí estamos organizando com entidades da produção agropecuária, por exemplo, a Gadolando, que está oferecendo a colocação aqui na região de alimento para esses animais. Então, a gente está construindo logísticas, aqui Lajeado, Teutônia, Arroio do Meio, Encantado. Então, serão praticamente quatro pontos que a gente vai estar centralizando algumas doações de alimentos. E precisamos que os agricultores que têm demanda, que têm necessidade, que tiveram perdas de alimentos para essa produção animal, que procurem os técnicos da Emater do seu município para se inscrever na busca de apoiamento, pelo menos mínimo, na solução da sua demanda de alimentação. Essa logística já foi iniciada, já foi feita alguma entrega? Engraçada, está vindo, hoje chegou, no final do dia, dois caminhões pequenos em Teutônia com feno. Estão chegando três carretas também com feno e pré-secado, que estão vindo. E assim tem outras possibilidades de chegar. A questão é a estrada, que para nós também é difícil, e também a chegada desses produtos que vêm do Paraná, ou da região mais ao norte do Brasil, onde é que não foi afetado. Então, temos previsto aqui na Ordemax, como um dos depósitos aqui em Lajeado, no Parque de Máquinas da Prefeitura de Arroio do Meio. Teutônia não está bem definido e Encantada não está bem definido. Mas serão esses quatro locais, basicamente, onde serão depositados, provavelmente com veículos de grande porte. Então, a partir daí, a gente vai ter que organizar a logística com os próprios produtores, ou as municipalidades, em pequenos volumes, e ir retirando nesses locais. Bem, o FEPAM hoje esteve aqui, junto ao SCI, com duas equipes. As duas equipes com um foco principal em questões de resíduos, verificação de resíduos urbanos dentro da cidade, como proceder, como proceder essa remoção. Então, foi feita todas essas orientações, verificado alguns pontos, principalmente em Lajeado e Cruzeiro do Sul, possíveis de ser armazenados esses resíduos. E o quanto antes puder fazer essas remoções desses resíduos inicialmente, todos ganham com isso. O que a gente orienta, principalmente, é que não sejam misturados a questão de resíduos eletrônicos com esse tipo de resíduo que hoje estão na rua, que é basicamente árvores e barro acumulado em toda a região. Além disso, foram verificados pontos também na região de Estrela, feita a orientação para o pessoal quanto a essa questão de disposição lá, e locais melhores e possíveis para poder fazer esse armazenamento. Como missão, no dia de amanhã, a gente estará indo em Arroio do Meio, Mussum, também com esse mesmo objetivo de verificar essas questões de resíduos. Também junto, a equipe também verificou algumas indústrias para verificar a questão de vazamentos de produtos químicos, possíveis vazamentos. Inicialmente, não foi encontrado nada referente a isso, tendo em vista que essas empresas já fizeram um trabalho preventivo antes, sabendo da ocorrência climática que estava por vir. Basicamente é isso. Boa noite. Obrigado, Ministério do Vale Itacoari. Segue reforçado os principais municípios atingidos pela Encheide. Todos os locais de abrigos estão sendo policiados. Os locais de armazenamento de mantimentos também. O que é a sugestão que a gente dá para combater um pouco das fake news? Tem que estar muito forte. Se houver alguma situação de suspeita em locais de armazenamento, em abrigos, por favor procure o chefe da Defesa Civil Municipal para nos canalizar essas demandas, porque a Brigada está com as prefeituras, está ajudando junto, a gestão com as prefeituras, e com os chefes da Defesa Civil. E cada local está assim, dessa forma, organizada. E nos facilita a tratar dessas demandas. Obrigado. Comandante, uma pergunta em relação a... A gente teve uma prisão hoje em Arroio do Meio, de um cara que estava tentando furtar uma moto. Em relação aos saques, continuam tendo ocorrências em relação a isso? A Brigada Militar continua sendo acionada? Não há mais ocorrência de saque. E foi bom essa colocação, porque o saque é uma questão de fake news também. Houve aquele início ali, que a água estava mais do que pela cintura. A Brigada e os cidadãos de bem não entram na água, não estavam na água. Mas o criminoso, ele vai de barco, ele vai a pé, vai sem chinelo e entrando para cometer saques. Então, foi só naquele início da enchente. Posterior, quando recuou, alguns já foram presos e acabou o saque. Não tem mais. O quantitativo de prisões em relação a isso tem, ou não? Não, a Rui do Meio, por exemplo, como tu me citou. A Rui do Meio, como estava isolada totalmente pelas áreas, a prisão era feita no local, feito o registro e o indivíduo solto, para depois responder o inquérito, agora que está voltando à normalidade. Foi. Bem, gostaria também de deixar o nosso canal de comunicação, que é o celular da emergência, o 99827840, para toda a comunidade, explicar para a comunidade que nós estamos aqui para auxiliar-nos com cuidados ao meio ambiente, cuidado à saúde e cuidado ao patrimônio deles. O nosso objetivo não tem nada fiscalizatório, e sim um objetivo orientativo, assim de que todos nós venhamos a ganhar. É importante colocar aqui sobre a questão dos medicamentos, então, nós construímos a gestão através do Concisa, que já tem o contato direto com os municípios, já tem fornecido e abastecido todos os nossos municípios aqui da região, com a medicação da atenção básica. E a Univax, que é parceira, cedendo o seu espaço físico para o alojamento e o recebimento. Então, a Univax vai ser uma central de recebimento, classificação, identificação, assim, aí ela encaminha para o Concisa, o consórcio regional, e o consórcio que vai fazer o recolhimento das informações dos municípios e o fornecimento dessa logística, como chegar até os municípios. É importante também destacar que nós tivemos três municípios que tiveram perdas nas suas unidades básicas de saúde, que é o Dr. Ricardo, o Reuvado e o município de Lajado. Já foram atendidos e estão assistidos com medicação, então não há falta de medicação nesse sentido. Trabalhamos hoje, amanhã toda, para conseguir fazer chegar mais medicamentos no Vale do Taquari, porém, a dificuldade pelo acesso terrestre e aéreo, que também a gente está a dificuldade de conseguir chegar por helicóptero. E estamos trabalhando para conseguir, quem sabe, aí uma pista de pouso com um avião agrícola na região aqui alta do Vale do Taquari. Foi uma atuação aqui do Major para que a gente conseguisse, quem sabe, aí nos próximos dias e também depender do tempo, do clima. Outra informação importante é quanto aos desalojados. As pessoas que estão, então, acolhidas nas casas de parentes, dos seus familiares ou de vizinhos ou de amigos. Essas pessoas, então, o município de Lajado adotou a estratégia de que eles procurem a unidade básica de saúde, façam o cadastramento para estar recebendo também a assistência, de toda a assistência necessária, tanto a alimentação, aquela assistência humanitária. E nós vamos, a partir de amanhã, estar construindo isso com os demais municípios que também têm famílias alojadas para que a gente, quem sabe, adote o mesmo sistema, exemplo de Lajado, para estar implantando nos outros municípios. Então, eu volto a frisar aqui a importância da comunicação centralizada neste momento. Se você é um voluntário, se você é um que tem uma influência de buscar ajuda, de buscar levantar uma demanda, qual é o canal de comunicação? Município. Você que tem algo a oferecer, assim, aqui na região, procure o seu município. Ou se você levantou um problema, né? A Defesa Civil Municipal e a Defesa Municipal nos solicita. Com isso, a gente vai conseguir mais eficiência na comunicação e mais agilidade nas entregas. Uma pergunta em relação a essa possibilidade da gente receber um equipamento de pouso, isso pode nos explicar onde ficaria, como é que funcionaria, de onde poderia vir? Nós estamos estudando ainda, aeronaves agrícolas nós temos algumas à disposição. Santa Cruz já está trabalhando, operando desta forma, né? Com aviões menores, porém Santa Cruz tem um aeroporto. Mas pode ser numa rodovia que tenha um determinado espaço, né? Então que ele possa pousar 30 metros, mais ou menos, de pista, né? Então a gente está buscando uma pista, um trecho desses que seja seguro para fazer o pouso. Porém, no dia de hoje nós tivemos autorização de voo só até as 16 horas da tarde, devido ao clima foi suspenso. Mas tem um grupo já trabalhando, não tem nas proximidades de Dr. Ricardo ou Encantado, nessa região ali, que está se buscando essa pista que tenha segurança de pouso para aeronaves agrícolas e aí a gente passa a trabalhar também desta forma. Importante eu acho que colocar enquanto governo, caso a civil aqui, passa o fundo, está com uma... montou um grande centro de distribuição e recebimento para o Rio Grande do Sul, porque lá nós temos o aeroporto. Então está no comando lá do Coronel Bux e também do Matheus Vesp e estão diretamente em contato conosco. Mas neste momento também o que para eles eles precisam, que é uma urgência, é helicóptero ou aeronaves para fazer o transporte. Então por isso que a gente está construindo isso, dessa pista de voo aqui na região, se a gente tiver, e mais helicópteros à disposição para esse transporte aéreo, que é mais rápido, devido à grande demanda de horário nas vias terrestres. Hoje, para chegar de Porto Alegre, o pessoal está levando aí de seis horas ou mais de demora no trânsito.